Olá, vamos falar um pouquinho sobre a obra Tio, do José de Alencar. E a Tio, escrita com T e L, que faz referência a um sinal gráfico. Essa obra é considerada uma obra regionalista, de todas as que José de Alencar escreveu, levando em conta as indianistas, as urbanas, as históricas, das obras regionalistas, Tio era uma obra que não estava muito no cenário dos vestibulares nos últimos anos. E desde o ano passado, 2012, Tio começou a cair na FUVEST, na Unicamp e também na PUC São Paulo. É bom estar de olho nas principais características dessa obra. A primeira dela, sem dúvida, será o caráter regionalista da obra Tio. Bem, esse livro foi escrito em terceira pessoa, ou seja, nenhum personagem é o narrador da obra, é em terceira pessoa onisciente, é uma voz narrativa que conta. E a história desse livro se concentra num espaço que é, na verdade, a região do interior de São Paulo, onde hoje seria a cidade de Santa Bárbara e os arredores, na cidade também de Americana. Que na época em que o livro foi concebido, a cidade de Americana ainda não existia. E existiam as cidades de Campinas, Santa Bárbara, que pertencia à cidade da Constituição, que é hoje a cidade de Piracicaba. Então, quando José de Alencar, segundo o que se sabe de sua biografia, fez uma viagem para o interior de São Paulo, ele encontrou, naquele ambiente exótico do interior, naquelas plantações de café e plantações de cana e vastas paisagens, o rio Piracicaba, que o encantou bastante, ele encontrou ali um cenário adequado para escrever um livro, um livro que contivesse uma história de amor aí. E ele vai utilizar esse cenário para contar a história de uma menina, cujo nome era Berta. E Berta era uma filha adotiva, de uma senhora viúva, chamada Inhatudinha. Berta também tinha um irmão, chamado Miguel. E nós vamos acompanhar o enredo com Berta e Miguel, como irmãos de criação, só que Miguel nutre por ela um sentimento que não é simplesmente fraternal. Miguel é apaixonado, sabendo que ela não é sua irmã de sangue, então ele se apaixona por Berta. Berta gosta dele, mas há dois empecilhos. O primeiro é que ela foi criada na condição de irmã dele, e isso a impede de demonstrar o seu amor. E por outro lado, ela tem uma amiga, que é uma amiga rica, que mora do lado de sua casa, a alguns quilômetros, numa fazenda, chamada Linda. Linda era irmã gêmea de Afonso, e Afonso gostava de Berta. Ou seja, mais uma peripécia aí que nós vamos acompanhar, dentro desse projeto do romantismo, que vai se desenvolvendo com tramas, com uma trama cheia de segredos, que vai se formando. E o mais importante dessa obra é prestar atenção na linguagem. Uma linguagem bastante, considerada bastante idealizada, com uma natureza também muito dinâmica, que vai acompanhando toda a trama, quando a menina está em perigo, a natureza se fecha de uma maneira obscura. Depois, quando ela está passeando com o Miguel, ou ainda com os seus amigos Linda e Afonso, a natureza é florida, é tudo dia, é claro. Então, dessa maneira, nós vamos acompanhando uma trama bem folhetinesca, com muitos segredos a serem revelados. Tem um personagem essencial, que é o João Fera, o matador de aluguel, que a princípio se apresenta como um marginal, um fascínora, um assassino, que já teria matado até criancinhas. Mas Berta tem por ele uma sensação de proteção. Ela o protege, ele a protege. A gente não entende, a princípio, por que essa menina não trata esse fascínora, esse marginal, com aquele senso quase maternal, com aquelas atitudes um tanto maternais. Ela dá ordem para ele, ela pede para que ele saia do caminho quando ele aparece, ele abaixa a cabeça. E só no finalzinho é que nós vamos descobrir, então, que Berta, na verdade, ela era irmã de Afonso e Linda. João Fera sabia de todo segredo, porque um dia for apaixonado pela mãe dessa menina Berta e o pai de Linda e Miguel, que era um homem chamado Luiz Galvão, ele, então, é que teria tido um relacionamento com a mãe de Berta, Berta teria nascido lá no passado e todo o segredo vai se revelando, então.